Anteriormente em My Little Pony Princesa Celeste, viemos o mais rápido possível Vocês têm que controlar os elementos da harmonia novamente E deter a discórdia Os elementos sumiram Todos os pôneis têm que participar Ou o jogo termina e eu ganho A nossa amizade acabou Com quem estava falando? Com ninguém, não estava falando com ninguém O quê? Pinkie Pie, como estamos contentes de te ver? Por quê? Precisa a mão de uma boa risada? O que está acontecendo com as minhas amigas? Parece que vai chegar uma grande tempestade de caos O que é que você está rindo? Vocês pôneis me divertem como nunca Pode parar com isso É melhor você pensar bem antes de rir da Pink E Pai Ah, é? Bom, ha, ha Para Não, ha, ha Para Não, ha, ha Retorno à Harmonia, parte 2 Oh, Melity Esse diamante é seu? A Twilight disse que devemos dividir seis Já que achamos juntas Experimenta É meu, só meu Garotos, por que estão agindo desse jeito? Temos que ficar juntas Isso é divertido demais Para com isso, discórdia Não está jogando limpo Eu não estou jogando limpo Acho que não fomos apresentados Eu sou discórdia Espírito do caos Da desarmonia Alô? Como é que podemos achar os elementos da Harmonia Se você acabou com o labirinto Antes que pudéssemos chegar ao fim? Espera, você Que engraçado Pensava que os elementos estivessem no labirinto? O meu plano tem voltas e reviravoltas Ache os elementos onde você começou Eu nunca disse que eles estavam no labirinto Mas, mas... Continue tentando, Twilight Sparkle Quem sabe a mágica da amizade te ajude E agora, se me der licença Eu tenho que espalhar o caos Achocolatado? Eu não gosto disso Pensa, Twilight, pensa Ache os elementos onde você começou Onde você começou Não toca no meu diamante Não estou tocando no seu diamante, Herbert Ha, ha Do que você está rindo? Ai, eu só quero ir para casa Um minuto aí Para casa De volta onde você começou Os elementos devem estar em... Pony e fio Vamos, garotas Com certeza é a solução da charada da discórdia Se voltarmos para a biblioteca Tem um livro que com certeza vai nos dar uma pista Ah! É isso aí, Angel A mamãe está muito orgulhosa Nossa, eu posso ver bem melhor agora Desculpa, gente A discórdia transformou as estradas de terra em sabão Uma beleza, não é? É a Ponyville nova e melhorada E essa é apenas a minha primeira mudança Isso pode parecer divertido Mas não é Imagina a capital mundial do caos Não posso imaginar nada Está escuro demais Bom, espera alguns minutos E conseguirá ver com a bela luz do dia Ou não? Ponyville A capital mundial do caos Não se eu puder dar a minha opinião Não se preocupe Não vai Bom, chegamos Querem todos, por favor, por favor, entrar Por favor Eu não vou entrar, não Com prazer Odeio biblioteca Biblioteca Por favor, temos que nos apressar Esquece, Twilight Eu sei o que você está querendo Assim que eu entrar Você faz o seu queridinho Spike Fear levar o Tom O Tom? Bom, não vai dar certo, querida Você não vai entrar sem isso, certo? Espera Tá Por que fez isso, Fluttershy? É que parecia tão em paz Cuidado, Twilight Vai estragar esse belo acabamento Ai, pelo amor de Deus Twilight, o que está acontecendo? E por que elas estão assim? Não pergunte Preciso que me ajude a achar uma coisa Twilight, o que é ensopado e ignorante? Fluttershy, eu não estou aguentando mais A sua cara O que aconteceu com todas? Você atrai o pior de nós, Spike Ai, não dá tempo pra explicar Temos que achar o guia dos elementos da harmonia Antes que alguém faça algo Do que se arrependa Os elementos da harmonia? Ou eu sei exatamente onde está o livro Achei Fluttershy, é melhor me dar esse livro Fica longe Ei, Applejack, me dá esse livro Não estou vendo nenhum livro Pink Gente, gente Pare com isso agora mesmo É meu Ei, por acaso você sabe o que acaba de pegar? Não, mas se você quer Eu quero também Me dá esse livro Onde ela está? Cadê a Harriet? Nem eu sei lá É mentira Para trás, todos vocês Esse livro é meu E eu vou ler Os elementos Os elementos Estavam aqui o tempo todo Que legal Agora vocês podem vencer a discórdia E tudo volta ao normal Viram, garotas? Conseguimos Achamos os elementos da harmonia Juntas Mas não dou a mínima, certo? Não Ai, nunca pensei que isso aconteceria As minhas amigas Se tornaram tolas, completas Colar, 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 colar E... Uma coroa grande Vamos, turma, depressa Mas Twilight, não está faltando alguém? Não Tem a mentirosa, a resmungona, a avarenta e a bruta Tudo completo Mas é Rainbow Dash Parabéns, Spike Você é a nova Rainbow Dash Agora vamos Eu? Mas se ela descobrir que eu estou me passando por ela Ah, isso não é legal Paciência, você é a Rainbow Dash Agora vamos vencer a discórdia Para nunca mais precisarmos começar Anda! Cuidado, aí vem o Tom Ora, ora, ora Vocês acharam os elementos da harmonia que aterrorizador? Discórdia, eu descobri a sua charada Você está numa enrascada Com certeza Vocês me sobrepujaram E chegou a hora de eu enfrentar o meu destino Estou preparado para a derrota, senhoras Disparem quando estiverem prontos Formação, agora! Rainbow Dash Vem aqui Muito bem Vamos logo com isso O que está acontecendo? O meu funciona Deve ter alguma coisa errada com o seu Eu odeio os elementos da harmonia Lixo Desculpa, Twilight Acho que vou lá pra cima E limpar a biblioteca Boa sorte com essa aí Ops, desculpe, senhor desastre Bravo, pônes Bravo A harmonia em equestria Está oficialmente morta A discórdia manta E a celeste a pampa É sua culpa não ter dado certo Com quem você está falando? Com qualquer uma Todas vocês, eu vou embora Eu também vou Novos amigos e melhores me aguardam na fazenda É, eu estou cansada dessas fracassadas Tá bom, vão Acham que eu ligo? Não preciso de vocês também Com amigas como vocês, quem precisa de... Inimigos Oh, a minha barriga Twilight, tem que ver o que eu acabo de fazer Outro Mas isso é incrível Vamos, Twilight Sparkle Você tem que entrar no espírito das coisas Afinal, esse é o seu novo lar Não é mais Legal! Pega suas coisas, vamos embora E não pergunte pra onde Porque eu ainda não sei Menos aqui Não consigo me mexer A princesa está Mandando isso Desde que... Desde que eu voltei pra cá Por favor, faz isso parar São as cartas que eu mandei pra princesa Desde que passei a morar em Ponyville Por que ela mandaria de volta? Verdadeiros amigos, não se importam com o que é por fora Amizade é uma coisa forte e maravilhosa Exatamente como o caminho pelo pomar Sempre haverá uma saída A melhor coisa é ser franco consigo mesmo Uma ligação mágica com as amigas Antes mesmo de conhecê-las Spike, Spike, está tudo bem claro Não tá vendo? A discórdia está tentando nos distrair do que é importante Ela sabe como a nossa amizade é poderosa E está tentando nos impedir de enxergar isso Lembra do que eu te disse no primeiro dia que chegamos em Ponyville? Eu te disse que o futuro de Equestra não dependia de eu fazer amigos Mas o oposto é verdade As amizades que fiz desde que cheguei salvaram Equestra de Nightmare Moon E agora elas têm que salvá-la da discórdia Tem razão, Spike Eu tenho que lutar pelas minhas amizades Por elas, por mim E também por Equestra Por que não fica aqui e descansa? Eu vou cuidar dessa luta pelas amizades sozinha Aí eu tentei vencer a discórdia Mas nenhuma das minhas amigas levantou uma pata pra me ajudar Applejack, eu vim aqui lutar pela nossa amizade Agora quer lutar Onde você estava na hora da luta? Eita! Quem se acorda? Essa não é você Você não é mentirosa Ai! O que aconteceu? Twilight! Eu tive uma visão de nós duas brincando E como eu não podia enfrentar a verdade Eu comecei a mentir Você me perdoa Já fiz isso Vamos! Vamos! Oh, não! Twilight, Applejack, eu tive um sonho horrível O que pensam que estão fazendo? Fiquem longe do meu diamante, sério! E nunca mais vamos falar sobre isso Eu fiquei cinza! Dá pra acreditar? Ela não tá aqui Sem a Rainbow Dash não podemos usar os elementos Ela pode estar em qualquer lugar Nunca vamos encontrá-la Vamos sim! Porque ela tá bem ali Rainbow Dash! Oi, gente! Estamos à sua procura em toda parte Ai, que legal! A discórdia continua solta Precisamos de você pra derrotá-la Com o seu elemento A lealdade Que mané lealdade? Vocês já viram, Ponyville? É um desastre! Eu vou ficar aqui em Cloudsdale Onde tudo é o máximo! Espera aí Como é que ela pode pensar Que aquela nuvenzinha Seja Cloudsdale? Do mesmo jeito Que ele fez você pensar Que aquela rocha é um diamante? Pensei que concordamos Em nunca mais falar sobre isso Hora do plano B Bom, Fluttershy Você agarra o Rainbow Dash E a segura no chão A Applejack vai me baixar Com essa corda Pra eu poder lançar O feitiço da memória nela Combinado! Será que tudo bem Se eu te segurar um pouco Contra a sua vontade? Ai! Para, ô! Ponyville é problema seu E não meu Vamos, Fluttershy Temos que pegá-la Ia! Applejack! E que era pra você Segurar a corda, querida? Ah! Perdi, Peggy, aguentei firme Vocês estão quase conseguindo Ah, Fluttershy Quer dar um jeito E voar mais rápido Por favor Ah! Não consigo Se não conseguir A Discord já vence Ah! Aquele Grande E fofo Minha lalha! Bom, Applejack É a última corda Dá um jeito Me larguem! Eu não preciso de vocês Me deixem em paz Ai, o que que aconteceu? Ah! Como é que tá Ponyville? Cadê os elementos? Detivemos a discórdia! Ai, que dia de volta, querida! Talvez seja um pouco cedo Pra um abraço em grupo O caos é uma coisa muito, muito maravilhosa Não tão maravilhosa quanto a amizade É, isso de novo Isso mesmo Não interrompeu nossa amizade Por muito tempo O Applejack Não minta pra mim Fui eu que te tornei uma mentirosa Será que um dia vocês aprendem? Vou te dizer o que aprendemos, discórdia Aprendemos que a amizade nem sempre é fácil Mas sem dúvida vale a pena lutar por ela Ih, que piada! Tá bom, prossigam Tentem usar os seus elementos aminimigos E que seja rápido Sinto falta de um excelente caos por aqui Muito bem, garotas Vamos mostrar pra ele do que amizade é capaz Espera, espera! O que é isso? Não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL